Olha o piseleiro do parra chegando ao vivo pra manchada sonhar Vai dar no dom Se sinto de timar Se sinto de timar Vou falar, escute aqui, quero ouvir o seu nome Minha voz, minha flor, inspiração do meu amor Se sinto de timar, sim, eu vejo aqui Uma luz que encantou, quero você só pra mim Vem meu amor, não sei mais se você não viveu Quero te amar da noite até amanhecer Se você não ficou sem rir Jamais, não dá Se você não espirou, ficou sem rir Jamais, não dá Se você não espirou, ficou sem rir Tira o rei Lá, 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 lá Bom demais, Santa Fé do Negoia Apoio Cássico e Cássico e Bocs, só que vem Sucesso, mano, calcão, 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 calcão Se você não espirou, calcão, 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 calcão Se você não espirou, vai vir aqui, em Santa Fe, Caraguaia, viu E assim, não viver adeus a todos vocês, só fica de nessa festa, viu Meu amigo prefeito Índio, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade Cadê vocês, o meu deputado Roderick, Castelo Branco Apenas por apoiar esse evento maravilhoso Azul que do céu lápis do Lago Azul Vasco Vou falar, escute aqui, quero ouvir o seu nome Minha voz, minha flor, inspiração do meu amor Se sentir, sendo sim, mas ainda mesmo aqui Uma luz que encantou, quero você só pra mim Vem meu amor, não sei mais que você Vem meu amor, quero te amar cada noite até amanhecer Se você não me gostar, jamais, não dá Se você não me gostar, jamais, não dá Se você não me gostar, eu vou gostar Lembra da moreninha na esquina? Pois lembra, a gente já ficou Juro que assim, eu vou abrir O teu amigo, o Marcelo, o Rodrigo Quer meu mestre, a carona, eu ganhada Tem prazer, tem levada Tudo feliz, já foi feito É rogar e bota Valeu, garoto Eu levo o gaio, eu boto o gaia Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a culpa na cachaça Levo o gaio, eu boto o gaio Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a culpa na cachaça É tudo vivo, 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 vivo A gente é pronto e bota a culpa na cachaça Vou sair de casa, levo o que é seu Não quero encontrar nada que lembra você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve a ver É que essas são as vezes que eu fui errado Mas se nem com você que eu fui culpado Mas ela não sabe, ela só sabe Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor É muita mentira Que será sua boca É que é na outra sua louca É que é na outra sua louca É que é na outra sua louca É muita mentira Cerra sua boca É que é na outra sua louca É que é na outra sua louca É que é na outra sua louca Quando sair de casa leva o diazinho Não quero encontrar nada que lembrei de você Não deixo nenhum retrato em você De maneira alguma leva a mim É que as pessoas pensam que eu fui errado Racinei com você que eu fui culpado Fazer a nossa, delas não sabem Que você foi minha maior Percepção de amor De amor Que você foi É a maior Percepção de amor De amor Só se dá Parece mais não é, viu? Mas é genial Esse é o gelinho do Checaz e Santa Fé do Araguaia Para sucesso, manda nos corações Ei, ei Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de pé em casa te esperar Mas você não deu ouvido Nem sequer ligou pra mim Fazia tudo de tudo pra me maltratar Chegando com as vintagens pra me machucar E mesmo assim eu fui uma santa fiel Pra que? Pra que? Já sabe que o senhor tem meu lugar Tão sabendo de tudo pra me explicar Olha essa foto aqui no que irá Se esse cara Não me toca Não me toca Não me toca Não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do teu amor Não me toca Não me toca Não quero mais saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do teu amor Solta o pincel Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de pé em casa te esperar Mas você não deu ouvido Nem sequer ligou pra mim Fazia tudo de tudo pra me maltratar Chegando com as vintagens pra me machucar E mesmo assim eu fui uma santa fiel Pra que? Pra saber que o senhor tem meu lugar Sabia tudo de tudo não vai me explicar Olha essa foto aqui no que irá Se esse cara Eu quero sim Saber do teu amor Meu amigo Você é bom demais Valeu, J.B. Obrigado Não me toca Não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do teu amor Não me toca Não quero saber de beijo Eu quero mais saber de abraço Não quero mais saber do teu amor Vem dançar Eu quero sim Saber do teu amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh É, 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 é O couro vai comer Se eu não se deitar na minha cama eu vou se arrepiar Bora se apagar Bora, 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 bora Bora se entusar Bora, 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 bora Se apagar Só não ganho e rosar Vou deixar minha mágia No seu coração E quando lembrar Vai me procurar É o tumor, b 엄청endu Diga o que ser E essa noite vai Ficar em sua mente Fica muito essa vitalça Bora, 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 bora É, 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 éura, é, é, é. Se aparecer, Domingos Zé Lobos, Casa de Carne E a sopa do Zé Lobos, Lago Azul Quadro, meu CD tocou muito por aí, viu E aqui que você tá vendo não foi diferente, viu Toma, 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 toma E o Domingo Fábio vai marcar a presença Domingo Fábio tá aí Agora já vai dar esse piseiro Aquele que não pode em caneta azul não, menina Que tem que dançar, bebeu Sente que o ralo não é, já que você vai ficar louca Louca de prazer, prefeito índio O corpo vai comer Tô pra te deitar na minha cama e eu vou te arrepiar Bora, saca, que fogo não é Bora, 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 bora Bora, 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 bora Cês querem caneta azul, né? Daqui a pouquinho Gratidão a todos vocês e guardam o nosso trabalho Gravando tudo, índio, produções A pedraga dele, viu? Aê, galera São Capraço Deputada Valdeirense, Castelo Branco Vai! Vem dançar, vem dançar Oh, oh, oh Oh, la, 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 la Sim, senhor É um sucesso que o Brasil aplaude, né? Então vai ser bom Eu tô aprendendo ainda essa música, pessoal Desculpa Caneta azul Azul, caneta Caneta azul É marcado com a minha letra Caneta azul Azul, caneta Caneta azul Tá gravando com a minha letra Caneta azul Azul, caneta Caneta azul Tá gravando com a minha letra Quem é flamenguista aí, levanta a mão Caneta azul, João Só pra você Azul, caneta Caneta azul Tá gravando com a minha letra Caneta azul Caneta azul Azul, caneta Caneta azul Tá gravando com a minha letra Caneta azul Azul, caneta Caneta azul Tá gravando com a minha letra Inventaram essa letra Saiu na rede social Eu fiquei furioso Mas depois achei legal O café do Maranhão Olha a coisa que legal Caneta azul Azul, caneta Caneta azul Tá gravando com a minha letra Caneta azul Azul, caneta Caneta azul Tá gravando com a minha letra Cô, caneta Ah, shall, caneta O senhor Tá ficando Tome forró Tome forró S juvenil. As declarnekas As declarằng As declar gedachts Deus é İsvi konen Inventaram essa letra Saiu na rede social Em cena de 24 horas Foi em gezifúd'que Íuzão dronkão Rodrigo Faro gravou O famoso também 139 disse assim Deixa eu gravar também Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá gravado com a minha letra Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá gravado com a minha letra Obrigado carinho de todos vocês Alô machinho do Big Lanche aqui em Santo Fé pra você Obrigado pelo carinho Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá gravado pra minha letra Inventaram essa música, já apareceu no pochão Apareceu na barraria, é o cava do Maranhão Eu resolvi cantar, porque é a música do povão Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá gravado pra minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá gravado pra minha letra Oh, essa bola Vem comigo Sucesso do nosso TV Eu vou arranhar aqui pra todo o Brasil Uh! Olha essa pisada que nós amanhece o dia nascer praga do sertão Meu amor Você me abandonou Olha que me traiu Você me deixou E por outra me trocou Agora vem Pedido pra voltar Jurando a mão e florando Pra esquecer o que passou Você é um canalha Você é um canalha Você é um canalha Mas eu gosto de você Você é um canalha Você é um canalha Você é um canalha Mas eu gosto de você Llorei demais, quase morri Minha luta, eu quero você E o homem me fez sentir Tudo muito, tudo prazer Você é um canalha Você é um canalha Você é um canalha Mas eu gosto de você Você é um canalha Eu sou tudo Você é um canalha Você é um canalha Mas eu gosto de você Se vocês famosos acham melhor Minha escadrada do sertão do Tocantins 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 do Brasil Santa Xanela Olha que meu amor Você me abandonou Ação da guitarra E me traiu, mentiu E por outra me trocou Agora vem Agora vem Pedindo pra voltar Jurando amor Implorando Mas esqueceu o que passou Você é um canalha Você é um canalha Você é um canalha Mas eu gosto de você Você é um canalha Você é um canalha Você é um canalha Mas eu gosto de você Você é um canalha Você é um canalha Você é um canalha Olha essa menina aí, na blusa preta, ela me ama, ela quer me dar Olha essa menina aí, na blusa preta, ela me ama, ela quer me dar Um beijo, um pouquinho de amor, um beijo, um pouquinho de amor, um beijo, um pouquinho de amor Apaixonado por você, hoje eu tô querendo é tu, alucinado por você Hoje eu tô querendo é tu, apaixonado por você Hoje eu tô querendo é tu Atenção Salomão, o pessoal tá chamando você aqui atrás do palco no camarim Hoje eu tô querendo é tu Hoje eu tô querendo é tu É bom, é bom Olha essa menina aí, na blusa preta, ela me ama, ela quer me dar Olha essa menina aí, na blusa preta, ela me ama, ela quer me dar Olha essa menina aí, na blusa preta, ela me ama, ela quer me dar Um pouquinho de amor, um beijo Um pouquinho de amor, apaixonador por você Hoje eu tô querendo é tu, alucinador por você Hoje eu tô querendo é tu, alucinador por você Hoje eu tô querendo é tu, 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 tu Hoje eu tô querendo é tu, 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 tu Hoje eu tô querendo é tu, 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 tu Hoje eu tô querendo é tu Hoje eu tô querendo Você é cuba perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada Você é cuba perigosa na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer, então vai ter Eles vêm aí, viu? Joga perto Eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você que mentiu E pela última vez, se bota na tua cabeça Que eu já deixei de chamar Quando você me traiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Pra procurar teu lugar O meu eu foi pensar que eu tinha O meu carinho você merecia Então vá Pra procurar teu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece o sonho que eu sonhei Sem cuba perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada, não Sem cuba perigosa na estrada Você não vale nada Essa aqui pra tocar os corações, viu? A gente já gravou É sucesso também do CD de Júlio de Declado ao vivo Júlio de Declado ao vivo Júlio de Declado ao vivo O nosso caso sem amor não vai Vai chegar ao fim Eu confesso, não sei Onde foi que eu errei Porque vivo assim É bem produtora e resistente Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Que chegassem ao fim Adeus, nunca mais Vai, amor, e traz Ela de volta pra mim Adeus, nunca mais Vai, amor, e traz Ela de volta pra mim Eu confesso, não sei Onde foi que eu errei Porque vivo assim E tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Que chegassem ao fim Adeus, nunca mais Vai, amor, e traz Ela de volta pra mim Cheiro da nação Comitivo agora Ela marcando presença Nessa festa maravilhosa Tchê! 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 Que eu sou errado Belas anúncias, belas anúncias Que você foi Minha maior Percepção de amor De amor Que você foi Minha maior Percepção de amor De amor É muita mentira Pensa da sua porta Pegar na outra a sua louca Pegar na outra a sua louca É muita mentira Pensa da sua boca Pegar na outra a sua louca Pegar na outra a sua louca Eu queria que você Eu te disse que eu te ia me alcançar Pensa de ter de casa te esperar Mas você não deu ao vivo Nem se carregou Pra mim Fazendo de tudo pra me maldentar Chegando na vitória Pra me machucar E mesmo assim Eu fui uma chancha filhão Pra quebrar Saber que o senhor O senhor é em meu lugar Eu também não vi tudo Não vai me explicar Parece a falta que não queira Se ficar Não me toca Não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do que é o amor Não me toca Não quero mais saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do que é o amor Eu quero sim Saber do teu amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Não me toca, não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do teu amor Não me toca, não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do teu amor Não me toca, não quero mais saber de peso Não me toca, não quero mais saber de peso Não me toca, não quero mais Não me toca, não quero mais saber de peso